E você deixar o like em 3 segundos e comentar as palavras One Piece, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galera, posso contar para eles? Pode, 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 pode. Então, galera, o desafio do like está valendo em 3, 2, e agora com o Trevinho e o Coelhinho. E... Conseguiram, galera? Então clica aí no botão de gostei, que hoje o mod atualizou do Mine Mine No Me. E se vocês quiserem uma minissérie ou talvez uma série, clica no botão de gostei, que isso vai depender de vocês para continuar, fechou? Então agora fica com o vídeo que está muito legal e muito queixinho, Chopper. Divertinho! Fala, rapaziada, beleza? Vou ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para jogar um novo mod de One Piece. Na verdade, já tinha um mod, tá ligado? Só que ele atualizou recentemente e está muito da hora, velho. Vocês já conseguem ver pelo chapéuzinho do Chopper e pelo chapéuzinho do Ace que tem agora no mod. Ai, calma, calma, cara. Mano, o que é que você achou? Eu fiz nada, calma. Então, mano, está muito legal. Tem novas frutas, tem novas habilidades para as frutas. Eu não sou pirata ainda, calma aí, cara. Nossa, calma aí, mano. Com o bando ele, relaxe ao fim. Com o bando ele, é... Deixa eu enxergar com o bando que eu estou, explica, vai. Galera, o mod atualizou. Está muito da hora, tá ligado? Tem muita coisa nova. Tem haki novo. Tem até, sabe o quê? O quê? Mano, olha ali para cima, tá vendo? Deixa eu ver. Skype ali em cima, mano. Oi, Skype! Tira! Ah, eu vou lá. Olha lá em cima, tem uma ilha no céu, mano. Então é o seguinte, vai ser um vídeo meio que mostrando a atualização, mas se vocês conseguirem bater 6 mil likes, a gente faz uma super série aqui, tá? Uma super! Tem até a roupinha do Frank, mano. Está muito da hora. Tá, para começar então, gente, eu peguei aqui, ó, um baúzinho para cada um, ó. Só para a gente começar com uma frutinha, beleza? E chevinho, ó. Uma chave, uma chave para você. Vai, quem vai primeiro? Não é... É o Trevor. Não quer? Não quer. Tá, vamos ver. Vamos ver o que tu vai pegar aí. Moco Moco. Ah, eu acho que é da... É da vela. É da... Mas eu vou esperar para comer antes de criar meu personagem daqui a pouco. Vai, Chiquinho. Ah, Zushi, Zushi. Nossa, legal. Que veio aí? Uh, atual mirante aí, beleza. Ah, eu não sei qual que é esse aqui. Eu acho que é da... Da fumaça, né? Mano, deixa eu ver. Dá para dentro, deixa eu ver. Acho que é da aranha, não é? Hum... Não. Nossa, Moco Moco, eu não sei qual que é. Não, eu acho que é do... Do vice-almirante, Trevinho. Mas legal, né, mano? Do cara que caça o loop. Tá, vamos ver o seguinte. E agora, mano? Tem umas coisas muito legais. A gente apertar o botão para fazer a nossa classe. É da fumaça, da fumaça. Ah, então é do cara que caça o loop. É do... É do Smoker. É do Smoker o nome dele. Ó, tem, ó, pirata, tem marinha, tem caçador de recompensas e tem revolucionário. Eu vou ser revolucionário, né? Eu vou ser o monkey dito The Dragon, né, xará? Óbvio. Tá. É que eu vou... E tem o vídeo também igual? É o Vinho? Vocês sabem, mano. Pode ser o que vocês quiserem, tá ligado? E aqui no Coisa, agora tem... O que o Sanji é? O Sanji é o quê? Ele é um... Como é o nome? Pirata. Ele é pirata, na verdade. E eu estimo... Oh, tem mink. É, tem mink agora. Eu vou ser revolucionário que nem o ovo, mas só pra zoar. Então eu vou ser revolucionário. Meu Deus, o que que é mink, mano? Mano, o mink é um... Eu não cheguei nessa parte ainda, tá ligado? Ah, é tipo um animal, não é? Ai! Ai, sai fora, pirata, é marinha, mano. O que o ovo não vira mink? Mano, eu acho que ele é mó bom, sabia? Ele tem mó pulo, tá ligado? É, ele pula alto. Sai fora. Tem que eu virar humano, será ou não? Você que sabe, mano. Eu acho que eu vou virar ou um ciborgue ou um coisa. Acho que eu vou virar um ciborgue. Eu vou virar humano. Eu vou virar um ciborgue. Mas você tá de chopper, será? Não quer virar um mink, não? Ah, mas o humano é belo. Tá, eu vou ser ciborgue. E no meu estilo de luta agora tem espadachim, sniper, doutor, da Nami, né? Do clima. O brawler, que eu acho que é tipo... É, o do Luffy. Do Luffy. E blackleg, mano. Vou virar mink, eu vou virar mink. Eu vou virar o blackleg, mink. Eu vou ser o brawler, mano. Eu vou ser tipo o Luffy, beleza? Ah, eu queria ser tipo... Ah, não, 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 não. O Trevor Coelho, beleza! Não, não. O Trevor, sabe o que eu queria ser? O quê? O Sabo. O Finho. O Sabo, legal, legal. O Finho, o Finho. Oh, 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 oh. Olha que da hora. O Trevor chuta igual o Sadio. Ah, ah. Não, que da hora. Que da hora, velho. Você não usa a mão pra nada? Nada. Só pra cozinhar. Mano, olha aqui, ó. Eu quebro o bloco com o pé. Ah, não. Não, pera. Tem nada na mão, Fih. Ah, não. Olha aqui, ó. O bloco com o pé. Ah, não, mano. Com o pé, não. Pera, quebro a madeira com o pé aqui. Deixa eu ver isso. Oi? Deixa eu ver isso, mano. Quebra com o pé aqui. Quebra com o pé, mano. As mãos servem pra cozinhar o Finho. Ah, não, mano. Caraca, mano. Tá com a cara aqui. O Finho, acho que você vai brawler também, não é? Mano, eu acho que seria se tirar. O Finho. Porque eu não tenho uma espada. E eu sou, e eu sou, e tu viu que eu sou um coelhinho? Mano, esses mobs aqui tão chato. Pera, vamos se esconder, pelo amor? Ah, não. Eu tenho um rabinho pantufinha, velho. Tem, é. Bem-vindo ao time, Trevor. Um rabinho pompom, velho. Eu tenho, velho. Um pompom, mano. Não, sai fora. Sai fora. Meu Deus, o ovo tá levando ali a batalha, mano. Mano, quanto mob, meu Deus, velho. Quer cobrir a fruta de vocês? Não, né? Ainda não. Ainda não. O xará foi solado pelo esqueleto. Nossa, velho. Quanto mob. Calma, velho. Trevor, eu acho que a gente não fez uma boa ideia ter escolhido revolucionário, mano. Por quê? Porque, mano, eu acho que a gente não é nem tipo amigos dos piratas aqui no mod, nem amigo da marinha, tá ligado? Ah, eu escolhi, eu escolhi o do caminho do sábado, né? Não, 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 não. Você escolheu o que, Chiquinho? Eu escolhi revolucionário também, é o sábado, né? Então a gente tinha os três revolucionários? É. Legal, legal. Eu tenho alguns poderes, mano, tô ligado, ó. Ah, mano, eu não tenho nenhum poder aberto. Eu não tenho também. Eu tenho de ciborgue. Mas você, Trevinho, no final tem muita coisa, sabiam? Será? Uhum. Mano, eu tenho alguns poderes de ciborgue, beleza. Deixa eu ver. Vocês vão comer a fruta de vocês? Vocês não, mano, eu quero. Mano, ainda não. Tá, então deixa eu ir na frente, gente. Acho que até é bom, porque essa aqui é logue. Acho que eu vou esperar um pouquinho pra comer isso aí. Mano, os caras não vão te dar dano, verdade. Eu também vou comer a minha então, velho. Tu vai comer a logue? Ah, eu vou, mano. Ninguém vai me dar dano. Falou, mano. Falou, né, Charana? Você comeu já? Eu comi. Então, eu vou comer. Eu comi. Faz caminho pra nós dar água aí, por favor. Ai, que legal, velho. Tem uma passiva agora. Quem é, Nassu? Tem mesmo. Eu ataquei o ovo e fiquei congelado, ó. Que da hora, mano. Ou sim. Quando tu vai colocar a sua fruta, tem tipo meio que uma passiva, tá ligado? Isso. Nossa. Eu não sei o que é isso. O que é isso? O meu filho é descongelado quando eu atacar com ele. E eu? Quando eu andar na água, eu vou congelar. Eu congelar. Beleza. Falou, gente. Isso já acontecia, Charana. Falou, gente. O filho já acontecia antes? Não acontecia. Acontecia. Não acontecia. Nossa. O filho. Oi. Ah, mano. Muito brabo, tá? Agora sim. A gente tem que encontrar coisa. Nessa versão do Mine, ainda bem que tem um negócio chamado Locate Mine Mine Nomi, tá ligado, mano? Cadê o Trevor? Tô voando. O Mine Nomi. Ah, oi. Vocês querem primeiro aonde? Eu vou comer a minha também. Charana pode voar também com essa aí. Cuidado atrás. Tem um cara ali escondendo a árvore. Ó lá atrás. Deixa eu ver. Ah, tem uma coisa ali de coisa da marinha. Ah, cê é fora, mano. Mano, cê é fraco. Ah. Não. Que louco. Ah, eu não tô mandando de queda, né? Cê é fora, mano. Nossa, mano. Que louco. Tá, tem uma coisa ali. O filho, eu ando na água e eu consigo atravessar a água, mano. Muito bom. Cê anda na água. Ah, cê atravessa a água. Não, não. Eu voo, né? Em cima da água. Viu, Charana? Oi? Charana tá lá, né, Charana? Eu? Tá lá, né? Tô lá. Tá lá. Ó, isso daqui é meio que uma bazinha da marinha, mano. Só daqui não tem nem como, nem nem graça pra nós, tá ligado, mano? Tá, vou congelar. Toma. É a bazinha da marinha isso aí? Nossa, que louco. Nossa, que louco. Eu tô vendo isso, mano. Ice time. Mano, esse poder do almirante é muito roubado, mano. Tá, vou usar a espadinha. Olha lá, a espadinha terminou. Deixa eu ver. Que louco. Olha, o filho. Cadê a tua espadinha? Olha pra mim. Cadê a minha espadinha aqui? Nossa, que louco, velho. Olha, o filho. Eu congelo com... O filho, vou puxar eles. Quer ver, o filho? Olha só, olha só. Olha aqui. Olha lá, puxei, o filho. Tu viu? Que louco, mano. Tu viu? Nos baús nada. Olha, o filho, olha pra cima. Como que você tá voando? Ah, e usar o poder da tele-sinesse dele, da... Do que, xerá? Da... Da sushi, sushi. Ah, pode falar. Então, mano. Vocês dois vão e eu ando na arca. GG, mano. Então... Não, muito bom. O filho, olha aí que louco esse poder, o filho. Quer ver? Olha lá. Deixa eu ver. Olha lá. Dá licença aí, o filho. Dá licença aí, o filho. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Dá, dá, dá. As frugas tão muito roubadas. Mais um. Dá um inimigo aqui. Aqui, o filho. Vem cá. Nossa, eu gostei, mano. Vem cá. Eu queria muito lupar o nosso haki, né, o filho, mano? Isso é muito louco. Mano, os haki estão muito loucos, mano. Vai. Então, vamos tentar. Então, é até bom que a gente tá loguei, afim. Porque a gente não é derrotado por normais, né? Aí chega o xarai com as derrotas, gente. Tá ligado? Eu acho que eu não gosto. Vem, Gatrini. Deixa eu te acertar uma coisa. Doei. Eu consigo te acertar? É, eu também não consigo te acertar. Beleza, então, mano. Mas é só a gente conseguir haki que a gente se acerta. Sim, sim. Quando eu te acertar, vamos encontrar coisa agora aqui nessa versão do Mine. Tem isso daqui, ó. Mine, Mine. Vocês querem ir primeiro no quê? Isso daqui já tinha. Tem o Black Lag Kitchen. Tem Navio Fantasma. Vai dar vejo essa página. Vai em Locate, Trevinho. Mano, eu acho que eu quero ir primeiro no cano... Locate? É, eu quero, eu quero, eu acho que em Skypeia, mano. Na moral, velho, eu vou Skypeia. Vou ver a posição de Skypeia, tá? Agora, galera, vamos dar TP lá. TP, 1.357. Eu vou dar em 70, talvez, não sei. Quer Skypeia, Alfinho, primeiro? Eu quero ver o que tem Skypeia de novo, mano. De verdade. Vamos ver. Ah, não. O que, Alfinho? Ah, não vale. Ah, não. Ah, não, Alfinho. Não, 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 não. Vou dar TP no cheiro. Não. Aí, não vale. É claro que os três tem que dar TP em mim, né? É óbvio. Aí, aí. Será que é o pior? Ninguém vai ser derrotado, Alfinho. Eu não acho válido. Ah, mano. Por que vocês deram TP em mim, mano? Eu não acho válido. Eu vou ser derrotado na minha fruta na longinha. Gente, a gente, infelizmente, a gente teve que sair lá no Game Mode. Não foi porque a gente ia morrer, tá ligado? É porque a gente não quer perder as frutas. A gente quer acabar essa série com o Haki. Provavelmente a gente vai morrer até o longo da série, tá ligado? Mas não no primeiro episódio, tá ligado? A minha fruta eu comi só provisoriamente, entendeu? É, espera um pouquinho. Bom, a gente deu TP naquela coordenada que a gente encontrou, velho. E simplesmente a gente chegou meio que numa ilha no céu. Mas não é em Skypie que a gente chegou. Chiquinha Red é e não é? É. Como assim? Mano, esse cara aqui é o cara que ensina Nami no time skip, tá ligado? Mano, ele mexe com, tipo, com clima e tudo mais. Ele é muito da hora, tá ligado? Que louco! Cuidado que tem o Creeper! Ai, tem o Creeper! Ah, não, mano. Olha, ele tinha baú. Tinha uma baúzinha ali dentro. E tinha a cama, vou pegar a cama do cara, mano. Nossa, mano. E aqui do lado, ó, tem Skypie. Tipo, olha aqui, Chira. Olha aqui, olha aqui. É Skypie? Mano, Skypie é uma ilha no céu, tá ligado? Ah, que da hora. Cadê? Que isso, que isso, que isso? Eu tô descendo! Como assim, descendo? Como assim, descendo? Não caia. Não caia, é? Não caia, é? Mesmo se estiver voando, não caia. Como assim? Deixa eu derrotar esse. Deixa fora. Ó, tem mais um baúzinho aqui. Tipo, não caia daí, né? Tipo, não vai pra fora. Mano, cadê? Eu queria mostrar, velho. Tinha, tipo, um... Tipo... Os... Pessoas que vivem em Skypie é mesmo, tá ligado, mano? É, eu vi um. Tava aqui, não tava? Tava, mano. Cadê? Eu quero... Tinha asinha eles, né? É, mano. Parece, tipo... Não é monge que fala, tá ligado? Será que eles estão dormindo? Não, né? Não, acho que não, velho. Reaper. Ah! Ai, que louco, Chira! Me dá, o clima táctil da Nami. Ai, o bastãozinho da Nami, velho. Nossa, se eu vim tivesse a classe da Nami agora. Mas você não é da classe dela? Não, mas não tem importância. Ah, não tem importância. Ah, mano. Galera, aqui fica uma... Como que eu posso falar? A galera que fica e mora em Skypie mesmo. Mas eu queria ver. Não, eu queria ver também. Ah, mano. Tô triste. Agora tá de noite, acho que eles são spawns de dia. Vamos ver, eu tô dormindo aqui? Deixa eu salvar o nosso spawn aqui, gente. Tem um monte de cama aqui, vai. Vem mim. Tô dormindo aqui, vai. Vai, vai, vai. Como é que eles nascem, mano? Eu quero muito ver, mano. Ai, tô ligado. A gente tá dormindo aqui e surgiu o Enel aqui, tá ligado? Será? Ah, eu acho que é de dia mesmo, será? Cadê? Não? Nada. Ah, mano. Tudo bem. Cadê o tiozão lá que ensina a Nami no time skip? Não tá. Nami foi, dormi. Ah, todo mundo vazou, tá ligado? Ninguém liga pra gente. Gente, pega essa cama ali pra gente ter onde dormir sempre. Beleza. Tá, vamos descer então? Bora, bora, bora. Eu acho que a gente não toma dano de queda. Ou a gente poderia morar aqui em cima também, né? Não, isso é legal, mano. Ih, já peguei essa cama. Quer morar aqui em cima, o fim? Mano, eu acho que seria legal porque não ia ter muito, como que eu posso falar, muito pirata e coisa, tá ligado? Boa, legal, Léo. Deixa eu colocar essa cama de volta. Não ia ter pirata, não ia ter marinha, não ia ter nada encher no nosso saco aqui, tá ligado, mano? Deixa eu colocar essa cama de volta e pronto. Tá, então vamos morar aqui, mano. Já acertei meu spawn point ali, já? Minha conversa é azul. Tá, GG, então. Tá, então a gente vai morar em Skype agora, mas vamos descer, bora? Bora. Confia que ele não tá mandando de queda. Vou confiar, o fim, vou confiar, o fim, vou confiar. Confia, confia, confia. Confia aí, o fim, olha só, o fim, olha assim, mano. Falei pra você que não tomava, o cara voa, mano. Falei pra você que não tomava, o cara voa, mano. O cara voa, o cara voa, o cara voa, o cara voa. Falei pra você que não tomava, o cara voa. O cara voa. Para a mestra da Chiquinho, mano. Ai, 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 mano. Ai, não tanquei essa. Ai, mano. Não tanquei, mano. Você perdeu, Chiquinho? Perdi, ué. Perdeu a fruta? Ah. Chiquinho, relaxa. Eu tô esperando a OP OP, né, Chiquinho? Não, eu tô esperando a OP OP. Será que a OP OP é legal aqui, ô, Finho? Mano, eu espero que tenha muita coisa nova, tá ligado? Tá. Ai, ai. Vamos tentar encontrar novas coisas aqui, gente? Vamos. Tá, bora. Vou tentar um pouco o meu Doriki, só que eu não consegui nada de Hakena, sabia? Sério? Tô triste, mano. Tô com muito Doriki, só que eu não consegui nada. Quantos Dorikas tu tá? Mano, tipo, 4 mil, tá ligado, mano? Nossa. Ah, mano, cadê tinha um... Ah, eu teria gostado do negócio. O quê? Tinha um treinador do Santos, mano. Ah, tinha um treinador mesmo. Gente, ó. Pega isso daqui pra você. Ah, é verdade, Ofinho. O quê? Olha aqui, em algumas das bases, Ofinho, dá pra achar ouro agora, olha. Ah, sério? Tem duas pra você. Duas pra você. Ó, me dá um balde de ouro aí, meu. Preste uma fruta. É a mesma. Tem outra. Eu tenho de madeira, só um ver. Tem mais uma. Cheira, não vai pelo caminho dele, vai quebrar. Não, é só ir atrás dele que eu quero. É um peixão, velho. Cheira, mas guarda... Nossa, que louco. Guarda tudo pra gente colecionar, tá ligado? Eu não vou comer, não, essas neumas. Nossa, que legal. Vou pegar uma ou uma ou uma ou uma meramera. Nhaum. Ah, é fazer... Mano, eu vou, sabe o que eu vou fazer, Ofinho? Eu vou puxar os marinheiros aqui, tudo pra água, aqui, ó. Você consegue fazer isso? Aham, ó. Tem um puxar lá, puxar lá, puxar lá, que eu vou subindo. Ó lá, ó lá, ó lá. E o Cheirão da TP em mim daí, vai. Ó. Ó lá, Ofinho. Ai, tem muito cara da marinha, pera. Vai rápido, Ofinho. Tem muito cara da marinha, Cheirão. Pode, pode, pode. Tô no lugar meio que seguro até. Tá. Deixa que eu vou, Cheirão, que eu tô de lugar. Meu Deus, tem um cara com um canhão ali, Ofinho. É, eu vi, mano. Já tô ligado. Deixa que eu vou, deixa que eu tô de lugar. Beleza. Toma, toma. Ah, eu posso derrotar eles também, com a minha cara. Massa. Beleza. Nossa, que... Ó a bazuca. Ele é gigante, velho. Ó, Ofinho. Oi. Cheguei. Ah, não. Ah, não. O que que tem aqui? Nossa, ganha do Chopper. Nossa, que louco. Tem até... Ah. Tem até... Ó, tem isso aqui. Sai, sai. Mano, tá muito da hora os barcos da marinha agora, mano. O louco, velho. Tá doido, que da hora. Cuidado. Tá legal, velho. Que da hora. Deixa eles dropar, será, esse canhão aí? Não, eu tenho um, eu tenho um. Mano, eles não me dão dano, mano. Eu posso andar mó paz aqui dentro. Ah, eu... Ah! O que que tem... Mas toma cuidado, Ofinho. Se tiver um almirante lá, né, que tem haki. Eita. Boa. Pera. Nossa, tinha muito baú aqui agora, meu Deus. Tinha muito baú? Tinha muito baú. Vamos azar, gente. Vamos azar. Vamos azar. Tinha ouro também junto, nice. Aqui tem coisa... Ó, agora dá pra... Dá pra usar o canhão aqui do lado, Ofinho. Mano, muito roubado, Loguia, mano. Que isso, mano. Eu vou derrotar todos os caras da marinha pra pegar Doric, mano. Que eu quero desenvolver todos os meus haki nessa série, mano. Eu também, mano. Nossa, eu quero ser, tipo, hakizudo, mano. Não, eu quero ser, tipo, o Relief, tá ligado? Mano, cheio de haki. Eu quero ser, tipo, o Luffy Gear 5, tá ligado? Ah, mas o Relief... O Relief, tremei, ó. Hein? Mano, ele é, tipo, o imediato do Goldie Roger, tá ligado? Ele é muito, mas muito forte de haki, tá ligado? Agora entende, né, Trevor? Agora o Wolf entende, mano, do One Piece. Eu não entendi. Antes era eu, o Wolf, perdido, tá ligado? Agora o Wolf sabe, mano. Pra quem não sabe, galera, eu tô começando agora o novo mundo de One Piece. Tô no episódio, acho que 570, tá ligado? Mano, em um mês, tá ligado? O cara nem tá assistindo, não, né, Wolf? Por favor. Não, imagina. Tá, vamos botar daqui, gente, porque, né? Nossa, mas que barco bonito, velho. Parabéns. Ficou muito top, Nuno. Olha isso, mano. Eu acho que o gelo do Wolf não quebra mais. Eu também acho que não. Falou, Marinha. Olha lá os caras que eu joguei no mar, ao fim. Mano. O quê? Olha o peixinho que tem ali, que esquisito. Tá. Não, tem um peixão agora, acho que ele dura pra carne, tá ligado? Mano, a minha fruta, sabe o que, ó, é o peofinho? Eu poderia ficar em cima da água, assim, e puxar todo mundo pra mim, e todo mundo aí cair na água. Nossa, é roubado, Trevor, né, mano? Tá, isso aqui, você comeu a fruta ou não? Não. Então, ó, tem alguns, ó. Deixa eu fazer uma coisa. Eu tenho um balde de ouro aí, mano. Tenho, mano, eu vou abrir, pera. Eu tenho uma chave ainda. Nossa, o Depoacraf tá três chaves. Vou abrir o tilho, tá? Tá. Uh, a Doku Doku, mano. Muito nice. Muito boa, Xerá. Olha que é a Doku Doku. Pera, pera, pera. A Gomu Gomu. Ai, 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 ai. E a última? Cague, cague. Ai, velho, é do Moria, velho. A do Moria, a do Luffy e do Magalhães, velho. Mano, as três são parabéns, será? Ah, sei lá, acho que eu vou pegar a Doku Doku. Mano, a Doku Doku é de veneno, tá ligado? Ela é muito, mas muito forte no anime, tá ligado? Tá ligado. Mas se você quiser, você pode pegar a Gomu Gomu. É, a Gomu Gomu é legal, hein? Gomu Gomu. Quer a Gomu Gomu? É. Então, então, ó. Então, me dá a Doku Doku. Sim. Não! Ah, eu tô gostando bem da minha fruta, então eu tô bem de boa. Você dropou Xerá? Não. Não, ué! Ovinho, olha que legal, quer ver? Vamos ver. Dash. Você tem um irmão roubadão, mano. Gostou do dash, ovinho? Tô esperando. Ué, eu não consigo. Ah, eu acho que eu tô gostando. Ovinho. O que é? Eu consigo fazer, é o ovinho. Oi? Eu consigo fazer as coisas flutuarem, quer ver? Ah, isso é fora desse negócio. Ovinho, olha isso aqui. Ó, tá vendo o cavalinho aqui? Aham. Ó. Ah, mano, o cara é mó roubado. Ah, cara. Mano, alguém tem chave ainda? Eu tenho três baús ainda aqui. Eu tenho, eu tenho. Vou lançar aí, vou lançar então. Pera. Então. Quantas? Três? Três? Quer três? Tenho três baús ainda, vai. Vamos abrir, vai. O que que vai vir? É que eu abro um pra vir sorte? Não, eu abo. Eu abo. Ah, duas igual a outra. O que que é esse aqui? Puxa. O quê? Não entendi. O quê? Então tem chance agora de não vir nada, Alfinho. Nossa, velho, não veio nada. Beleza. Beleza. Tá, vamos lá, esclarela. Agora, gente. Bora. Tá, pronto, esse cara aí. O que é full body, mano? Não, não. Não fica aberto, não fica aberto, não fica aberto, não fica aberto. O que que você tá me dando lentidão, mano? Ai, eu tenho que ler os iPad do tu. Nossa, não era pra apertar esse botão. Nossa, eu fiquei mó com lentidão, tá ligado? Ah, é, que eu cheguei em fumaça em tu, Finho. Jogou, é, Trevor. Tá, conseguiu, Chiquinho, comer a gomo gomo? Consegui, eu não consigo usar o gear 4, mano. Mano, você vai ter que... É, gear 4? Tem que usar haki, cara. É, você vai ter que fazer um negócio lá, tipo, alguma coisa com o seu corpo, tá ligado? Pra você usar o gear 4. Ah, é, fala com o chiquinho, bora. É, só não sei como é certinho, mas acho que tem que ter haki. Aqui do endurecimento, se não me engano. Você vai ter que ter haki, Chiquinho, pra fazer o gear 4. Vou, é. Voou, né, Chiquinho? É endurecimento ou armamento, Finho, não lembro? É, é a mesma coisa. Ah, ah, ah. Eu vou pegar uns cor aqui também, gente, porque eu vou querer fazer as molduras, né, das, 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 das akumonomi, né, óbvio, né? Eu ganho habilidade depois, tipo, do sand, Finho. Ganha, mano. A tua perda vai realmente pegar fogo, mano. Que louco. Só que tu vai ter que, ó, se você apertar R, treino, você tem quests ali, não tem? Quest, mas tá em cinza aquilo lá, por aí. Então, tu vai ter que achar um treinador de Black Lag, pra ele te treinar, pra tu fazer um negócio. Vocês tinham achado, né? É, mas alguém tava fora do PC, né? Alguém, né? Alguém, né? Horário do almoço, Fih. Tá, alguém... Ai, todo mundo tá de fruta, né? Sim, por quê? Vai falar, alguém se dispõe a dar um bar aqui, ó, até a nossa base, tá ligado? Ah, eu lembro. Não, mas você ia perder a goma, não dá? É, eu tô brincando. Vamos achar uma base nova, então, de Skypeia, mano? Deve ter várias por aí, tá ligado, mano? Tá, vamos encontrar, vai. Os habitantes de Skypeia, mano, olha que da hora. Que louco! Ó, 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 tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem de coisa. Ai, eu uso, negócio de coisa, cheiradinho, escolha de coisa. Nossa, que barato. Sim, o Papi usa isso, mano. Usa, mano. Nossa, que da hora, velho. Isso é, isso é legal, essas coisas de impacto? Mano, é tipo um aparelho, tá vendo, que eles colocam na mão, tipo, lança fogo, lança impacto, absorve impacto, é mó da hora, velho. Que louco. Nossa, ele é tipo um shopping, que louco. Ô, mas é caro, meu, mano, mesmo. É caro, mano. Nossa, pode juntar esse de... E gasta o vinho. Eu tenho, eu tenho um monte de dia, ó, aqui no inventário. E gasta o vinho. Acho que não, Trevinho. Não sei, na verdade. O que vai ter? Acho que, essa é a nossa base, tipo, realmente, ou não? Não sei, mano, mas eu vou salvar aqui. Vamos... Eu sei como eu sabia isso. Pronto, salvei aqui, mano. Será que tem um lugar destruído? Não, não é a nossa base. Mas, ah, tá suave, tá novinha em folha. É, mas agora vai ser. Ah, não, já tá novinha. Não, é buzera. Ah, é boca. É boca. É boca. Deixa eu vir com o meu... Nossa, esse ferro aqui, mano. Meu. E esse iron aqui embaixo? Nossa, eu vou catar esse iron, mano. Vou colocar aqui a fruta aqui, tá? Azul, zonomi. Aqui, ó. Também vou guardar aqui. Vamos salvar, então, aqui, como nossos spawns. Vai, vai. Todo mundo salva aqui, vai. Todo mundo dorme aqui, bonitinho. Mimi. 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 Ah, Mimi. Tá. Acordi. Agora, mano. Eu queria ver se a gente encontrava mais baú, velho. Eu queria o open. Eu não tenho nenhum trust no momento. Eu queria encontrar o treinador de perna, velho. O que? O treinador de perna. Ah, seria muito legal se o Trevin encontrasse, né? Xerá, Xerá. Não pula aqui de cima de novo. Ah, tem um creeper ali. Ai, creeper. Não. Não. Quebra. Vou acabar com esse creeper. Aqui não é iluminado o suficiente, velho. Não é possível. Não, eu vou tacar tocha em tudo, velho, daqui a pouco. Não é possível. Tá, vamos dentro. Ah, não. Não, não. Não, tu é... É água aí. Ah, ufa. É água? É água? É água. Mas tu tá no lugar seguro? Tô. Tem pelo. Confio. Vai ter quebra, quebra, open. Vai, anda. Anda. Vai ter que quebra. Vai ter que quebra. Pulei, ovinho. Tu voa. Ah, o treinador voa, mano. Ah, mano, o treinador voa, o cara é o maior roubado, né, Chiquinho? É, mano. Como é que é o nome do cara que tem a minha fruta mesmo? É Smoker, mano. Caraca, eu tô bravo, mano. Ah, eu já vi ele. É um cara que tem cabelo branco, né, molho? É, mano. Ele é muito forte, velho. Mas é muito forte mesmo. E aparece nos primeiros episódios ainda, né? Aparece. Parece que ela basta, mano. Não, quebra. O quê? Que é Chiquinho? Eu consigo escalar. Não, não deu outra. Por favor. Uh, eu consigo escalar, ó, velho. Ah, por causa da Gomu Gomu? Sim. Ah, que da hora. Tá vim que se bota, tp. Mano, sabe o que eu percebi? Ahn? Eu acho que é com um pouco o navio, tá ligado? Essa versão, mano. Cê acha? Tu acha? Não, tipo, ó, mano. Vou dar um rolê no mar, pera. Vem comigo. O treinador pode vir comigo. Eu posso ir. Eu posso ir. Mas é que eu sou meio devagar, tá ligado? Ah, não sou, não. Pra onde? Pra onde que cês vão? Tu tá dando um rolê. Quero ver se eu encontro algum navio pirata, alguma coisa, tipo, sem dar tp, tá ligado? Ah, tipo, textão. Mano, sabe o que tem também, mano? Tem, tipo... Tem o quê? Tem um lugar, mano, que é uma base, velho, dos atiradores do SOP. E tem um lugar que é a base dos médicos. Ah, achei um navio. Um navio fantasma! Meu Deus! Achei o navio fantasma? Achei, achei um negócio bem louco ali no fundo do mar. Será que aquele é do Mine? É do Mine. É um... É um... Guardião. Ah, não é fantasma, não. É um navio pirata pequeno, velho. Será que tem... Tem... Tem bauzinho? Eu acho que deve ter, ó. Aqui desce. Aqui desce. Quem tem o meu dano? Pirata. Ai, que legal. Sabe o que eu encontrei, Xerá? Aquele cano, velho. Do... Ah, o cano. O cano, mano, que eles usam. Cano. De quem? O cano é? Mano, pensando em que eles usam o... O Luffy, o Sabo e o Ace. Eles usam quando eles são pequenos, tá ligado? Tudo bem? É. Mentira. Sim, eles usam um cano como uma espada, tá ligado, mano? Cano. Mas o cano não é forte, não, mano. É óbvio, é o cano. O cano não. Nossa, eu dirava que era uma barra de chocolate, quando ele era um... Uma trapdoor. Essa é a minha fruta de gelo, ela é muito roubada, velho? Ela é mesmo, mano. Sabemos. Olha isso, velho. Eu consegui fazer um caminho, velho, no mar. Mas aí, que é bom, né, o Vinho? A gente vai ter uma... Que foi, Xerá? É, meu... Tô expandindo meus... Eu tô descobrindo o Gogo no Rocket. Ai. Não, o Chiquinho tá lá descobrindo as coisas. Nossa, mano, deu uma alagada monstra, velho. Que que é... Alguém fez alguma coisa? Ah, esse tá falando de Chunk, né? Meu Deus, deu uma alagadona monstra aqui. Faz sentido, deu, Vinho. Ah, cheio do barco, barco. Eu tô bem em cima de você, tá, Vinho. Tá, é? Eu descobri como é que eu me movimento rápido. Eu uso o meu foguete, tá, Vinho. Tá, é, Trevinho. Então, vamos ver. Ai. Ai, isso é fora. Deixa eu ver. O que será que vai ter aqui no... No Lávio Prato? Seus Lávio Prato são pequenininhos, mano. Ah, uma espada. Esse não são o nosso inimigo, né? Eles não tão atacando a gente? Eu acho que não. Será que tá no Dificult Zero, não? Não, o que tinha Creeper atacando nós? É, faz sentido. Que que é essa coisa debaixo daqui, Vinho? Que coisa? Isso aqui, ó. Nossa! Que que é essa coisa aqui? O que é? Que coisa? Mano, olha aqui embaixo do barco. Olha ali. Ah, é o chifre do peixão, mano. Ah, tá. Ah, é o... Ah, ele ataca, Vinho. É o rei do mar? Não, não é o rei do mar. Isso é o peixão, né? Deixa eu ver. Deixa eu puxar ele pra fora pra ver como é que ele é. Opa. Pera, deixa eu puxar ele pra fora, vem. O Trevor vendo só o chifre do peixão, tá ligado? Pera, 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 pera. Deixa eu puxar. Aqui. Puxei ele pra fora, Vinho. Olha lá. Ah, ele foi derrotado. Que que ele troca? Olha lá. Ah, mano. Ficou ligado que eu não consigo atacar ele. Eu vou atacar esse chifre. Nada, não. Nada, Alfinho. Acabei de ver aqui. Nem carne? Nem carne. Olha a cara do peixão pra nós, mano. Oi. Bom, gente. Eu consegui mais três baús. Deixa eu ver o que foi vinho. Meu, mentira. O quê? Ah, não. Eu tô vendo na mão dele. O quê? Eu vi na mão dele. Mano, peguei três roubadíssimo. Qual? Mano, a Mero Mero da Hancock. A Gazo, Gazo. E... A Gura, Gura. A fruta do Barba Branca, Chiquinho. Qual que é que é Logie aí, fovinho? Mano, a Gazo, Gazos. O resto é para Mestre. A Gazo, Gazos é o quê? De Poison? Não lembro. Mano, a Gazo, Gazos é de gás. Aham. Ovinho. Eu tenho uma boa notícia pra tu, talvez. É, eu acho que é de gás. O quê? O quê? A gente tem um poço ali. Talvez tem um templo de deserto aqui perto, hein? Mas eu acho que não tem nada nessa versão, você viu? Será? Galera, eu vou fazer o seguinte. Esse foi, tipo, só mostrar algumas coisinhas. Tem muito mais coisa que atualizou na Adam. Nada não. No mod, tá ligado? Tem muito mais coisa que atualizou. Então, se vocês querem ver, tipo, uma minissérie, uma série que quem sabe, já cliquem no botão de gostei e se inscreve no canal. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau!